E aí galera para vir aqui da HCL Piscina Mecânica Então pessoal, aqui é o seguinte Suspensão dianteira do Jeep Já estou começando a meter mão Estou aqui Já desmontei, na verdade O munhão do lado direito Completo Vou mostrar para vocês aqui a ordem de desmontar Não dá para fazer um passo a passo mais completo galera Porque falta de tempo Daí tem, chega um, chega outro Eu tenho que estar parando para ver um cliente Então eu desmontei tudo Vou mostrar as peças que compõem o munhão Do diferencial dianteiro do Jeep E a ordem de desmontagem Depois quando for montar Vou ver se consigo fazer um passo a passo da montagem Para vocês acompanharem Então vamos lá Bom, primeiramente Levantar o carro Coloquei o macaco lá na frente Coloquei no chassi Porque eu vou ter que tirar os grampos da mola Para soldar o parafuso aqui do almocedor dianteiro galera Que ainda não tem né Então por isso que eu suspendi no chassi E não aqui no diferencial nem na mola Bom, segundo passo Tira a roda Obviamente Tirou a roda Vai estar aqui Essa pecinha aqui galera É o munhão Vou encaixar aqui para vocês verem Então é o seguinte Munhão no lugar Daí Esse carro Tem os espaçadores Esse daqui se não me engano Acho que é uma polegada e meia Ou é duas por aí Espaçador Tirou os cinco parafusos O espaçador Tirou Pinça de freio A pinça de freio Nesse caso aqui Esse Jeep Está o kit que vem pronto para adaptação Nesse caso Tirou os dois parafusos Tirou a pinça Tirou o disco De freio está ali atrás Tirou o disco de freio galera Vamos lá Tirar roda livre Nesse caso Está uma roda livre manual Da AVM São seis parafusos Sextavado 14 milímetros Tirou É Eu acho galera Que era para ter Uma chaveta aqui na ponta Do semi-eixo Tanto que eu só fiz tirar Puxei e saiu né Não sei se é para ter ou não Eu acho que tem esse rasgo Aqui que eu acho que é para ter Mas nesse caso não teve Eu creio Que se não saísse Teria que tirar Aqui esses seis parafusos Da tampa da roda livre Para poder destravar Tirar a trava Para por fim tirar a roda livre completa Mas como nesse caso saiu Não desmontei Claro que eu vou ver Se eu consigo desmontar ele Para fazer a lavagem completa Tirar essa graxa velha Colocar a graxa nova E fazer a montagem de novo Mas vamos lá Tirou a roda livre Temos aqui Temos aqui As porcas De ajuste Do cubo dianteiro Que nesse caso Temos aqui A primeira Essa primeira peça aqui É Ela é que trava A porca De ajuste Ele tem dois Parafusinhos aqui Allen Que está com graxa Que não dá para ver Mas São parafusos Allen Por que? Porque aqui você enrosca Ela encosta bem E o parafuso serve Para travar Na arruela De encosto aqui Então ele não vai folgar Apesar que esse carro aqui Estava folgado Estava bastante folgado Estava quase soltando a roda Já na pista A roda de encosto A porca Daí outra arruela Esse aqui no cantinho Por fim O cubo Com seus rolamentos Está tudo sujo aqui Porque eu desmontei Não vou Depois de filmar Aqui que eu vou lavar Tudo aqui Para levar os homens De amostra E tudo mais Para comprar na rua Então Puxou o cubo Vamos Ter aqui O conjunto Manga de eixo E suporte da pinça Parafusos Sextavados Também 14 milímetros São apenas 6 Tirou Vai sair aqui A Ponta de eixo E O suporte da pinça Saiu fora Vamos Ter aqui O munhão Já desmontado Com o simieixo Dentro Que o simieixo É esse aqui galera O simieixo Lá do direito É o mais curtinho Com Cruzeta No caso O Jeep Wheels Ele tem esse sistema De cruzetas aqui É Tem Toyota Bandeirantes Ela As mais novas São homocinéticas E as mais antigas Tem um sistema Tipo Uma esfera Aqui no meio Com Dois rasos Na qual o simieixo E a Ponta Do eixo Aqui São apenas Encaixadas Então tem um jogo É nosso Bem Bem Complexo De se explicar Mas aqui O sistema De cruzeiros Só Puxar Que sai Daí Voltando Aqui novamente Pro munhão Aqui atrás Pessoal Temos aí Eu também já desmontei Duas chapas Dessa Uma Superior To inferior Tanto faz o lado São quatro Parafusos Sexta-valo De três milímetros Em cima E embaixo Na qual Temos aí A vedação Do munhão Que Temos esse Retentor Digamos assim O Guarda-pó E o esflange Que Segura tudo No lugar Tirou isso aí Daí Só tirar Os pinos Aqui Os suportes Do rolamento Do coquilho O rolamento Do munhão Superior E inferior Também Parafusos Sexta-valo De quatorze milímetros Daí Tirou pra cima Tirou de baixo Também Que é a mesma situação Só Puxar o munhão Pra fora Daí Vai ter Aqui Os casquilhos Dos rolamentos Tanto superior Quanto inferior Que são esses daqui Tá bem Sujo de graxa Bem melado Mesmo E Dá pra ver Que o superior Tá bem Ferrujado Então Praticamente Nada presta Rolamento De roda Tá ruim Eu levantei Aqui Girei a roda Tá roncando Já O rolamento Do coquilho Tá ruim Vai trocar Tudo Ficar tudo Bem revisadinho Tudo Zero Pra não dar Dor de cabeça Nenhuma Quando for Pegar a trilha Sorte Que nesse diferencial Galera Tá Limpo Ele não Entrou água Não Tava entrando água Então Eu vou tirar Caixa Estatélite Pra conferir Os rolamentos Obviamente Mas Não tem Folgas Além do Normal E Muito menos Tá roncando Eu vou tirar Apenas Pro desencargo Consciência Porque a gente Tá fazendo Revisão Então se tiver Alguma coisa ruim Já vou trocar logo Eu espero Que não Mas se tiver A gente vai fazer As devidas substituições Então pessoal Aqui é o seguinte Tudo desmontado Eu vou Fazer A lavagem De todas as peças É Hoje Não vou terminar o vídeo Devido aí Ao comércio fechado Que já estamos Pela tarde O comércio Aqui da cidade Já tá todo fechado E aí Só vai abrir Amanhã Pela manhã Então Vou dar uma pausa Aqui no vídeo E assim que chegar As peças Vou tentar fazer A continuação Aqui Dos serviços Então pessoal Aqui já Tudo montado É pelo menos A parte do munhão Já coloquei Os rolamentos novos O papel Já tá Bem engraxadinho Aqui em cima Também Também coloquei O rolamento Foi só Encaixar E colocar essas peças Aqui que são Os pinos Do munhão Essas chapas Ou melhor Essa peça aqui Tanto superior Quanto inferior Ela tem Uma chapazinha De ajuste Quanto menos Chapa tem Ele vai ficar Mais ajustado Mais apertado Quanto mais Chapas tem Ele vai Ficar mais folgado Aqui os rolamentos Do munhão É claro Que Se deixar folgado O carro Vai ficar Com barulho Vai desgastar Os rolamentos Se deixar apertado Demais Também desgaste Os rolamentos Por carga excessiva Então Deve-se deixar Ele bem Justo Mas Com os rolamentos Que você possa Movimentar Assim Com bastante facilidade Uma certa facilidade Que é A situação Nesse caso Aqui Já ajustei Vou só terminar De apertar Eu coloquei A perna dos parafusos Porque estava Colocar um calço Tinha no calço Até achar O ajuste correto Então como aqui Já está Certinho Vou terminar De botar os parafusos Apertar E partir Aqui para a parte traseira Onde tem os Vedadores Aqui do munhão Colocar as chapas Novas Para daí A gente Colocar o cimeixo Para dentro Que está aqui Do lado Já lavei Falta só O sistema De secar Ele Colocar o cimeixo A manga de eixo O suporte Da pinça E por fim Colocar o cubo Vedadores Já montados Os vedadores Aqui do munhão Agora pessoal Tem um detalhe Não sei se Dá para ver Eu não acho Que o munhão Vai vedar não Porque ele está Bem Riscadinho Aqui A bola Do diferencial Está bem Riscada Então eu Não sei se Esses vedadores Vão vedar 100% E como Aqui na cidade É meio difícil De achar alguém Que faça um serviço Desse Dar essas peças Para conseguir Também Não tem aqui na cidade Vai ter que encomendar Então o que vamos fazer Vamos montar assim mesmo Infelizmente Não tem muito o que fazer Não Eu vou Tentar fazer o seguinte Pegar aqui Por dentro Vou encher de graxa Porque eu não sei bem Galera Se o jipe Aqui dentro É óleo Provavelmente sim Que aqui tem um bujão Para colocar Completar de óleo Para ficar Mas como Está com caixa Que vai vazar Eu vou Colocar um pouquinho De graxa aqui Que eu creio Que A graxa Talvez segure Um pouco mais Esse vazamento É Não Não sei dizer Se vai dar certo Ou não Mas eu vou fazer Esse esqueminha aí Vou encher Esse aqui de graxa Se vir o óleo Para cá Melar Vai Começar a dissolver Na graxa Espero que Amenize um pouco mais O vazamento Mas se não amenizar Infelizmente Ou o cliente vai optar Por rodar Assim mesmo Vazando Já sempre completando O óleo Ou Depois aí Quando tiver mais tempo Tudo mais Ele vai Providenciar Essas duas bolas Para tentar fazer a troca Mas isso aí Já vem Para esse outro caso Eu espero Que não vaze Se tudo der certo Aqui Possa ser que não vaze Mas já estou explicando aí Que se por acaso Vazar Então já é um problema Que já está no carro E que infelizmente Nós não temos como Fazer isso agora Então pessoal Vamos lá Semi-eixo Está aqui Só Colocou Enfilo no lugar Já era Vou Lubrificar essa parte Daqui dentro Para daí A gente continuar Montando ali A manga de eixo E o suporte Da pinça E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL